Carlos Priusso Carrais foi presidente de Cuba desde 1948 até ser deposto, por um golpe militar liderado pelo militar Fulgêncio Batista em 10 de março de 1952, três meses antes que fossem convocadas novas eleições. Antes de chegar à presidência, 1944, o então presidente Ramon Grau San Martín o designou ministro do trabalho, e depois primeiro-ministro. Em 1º de junho de 1948, foi eleito presidente de Cuba. Priusso Carrais fugiu para os Estados Unidos apesar de regressar a Cuba em 1º de janeiro de 1959, e assim parece ter estado em Havana antes que o próprio Fidel Castro. Contudo, Priusso Carrais rompeu com Castro depois de que este último começasse a consolidar seu poder. Depois abandonou a ilha em 1961. Passou os últimos anos de sua vida como designer e homem de negócios em Miami. Final e tragicamente, se suicidou no dia 5 de abril de 1977.